Olha, deixa eu falar, o ZGW te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada De treze na cara, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ai caralho, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada De treze na cara, ela falou pra novela inteira Italofe toda berta, ela botou os estátua Et propio, bando é rico e cacavo com ela Olha, deixa eu falar, o ZGW